Após a informação veiculada pelo site Correio, de que o atacante Jonathan Cristaldo, desembarcaria em Salvador neste domingo, para acertar com o Vitória, o diretor de futebol do Leão, Erasmo Damiani, entrou em contato e desmentiu a informação. O dirigente negou que o clube esteja negociando a contratação do argentino de 28 anos, revelou que o jogador foi oferecido, mas as conversas não avançaram, e o rubro negro acabou acertando com o Jonatas Belúcio. Não existe negociação. O jogador foi oferecido, mas na época estávamos negociando com o Jonatas Belúcio, e não avançamos com ele. Hoje eu diria que é quase impossível ele jogar no Vitória, disse Damiani. Apesar de negar a negociação, o atacante Cristaldo está realmente em Salvador, e buscando um novo clube após deixar o velho Sarsfield, da Argentina. Ele também foi oferecido ao rival Bahia, mas a diretoria tricolor, não confirma conversas com o atleta. Cristaldo tem 28 anos, e foi revelado no Vélez. Acumula passagens por Metalística Arquive, Ucrânia, Bologna, Itália, além do Palmeiras, onde foi campeão da Copa do Brasil de 2015. Ele deixou o clube paulista em junho de 2016, sendo comprado pelo Cruz Azul, do México. Sem convencer por lá, foi emprestado ao Monterrey Max, antes de acertar seu retorno ao Vélez. Pelo clube, o atacante entrou em campo apenas sete vezes nas duas últimas temporadas, e não marcou nenhum gol. No Palmeiras, Cristaldo jogou 73 jogos, e marcou 18 gols em dois anos e meio. O argentino era quase, um décimo segundo jogador, e ajudou o clube a conquistar a Copa do Brasil. Apesar de não ter tido, tanto sucesso, caiu nas graças dos palmeirenses, virando xodó. Este artigo foi lido no site, futebolbaiano.org. O link onde foi lida esta postagem, está na descrição do vídeo. Não deixe de se inscrever em nosso canal. Seu like também é muito importante. www.youtube.com, barra sou vitória. www.youtube.com, barra sou vitória.